Uma doença degenerativa. Então, como eu dizia, eu queria agradecer uma vez mais ao professor Vladimir Boca pela gentil aceitação do nosso convite. Ele que é um pesquisador de excelência nessa área, um dos poucos aqui no nosso país que se dedica a estudar esse tipo de assunto, que fez toda a sua formação acadêmica na Unifesp, desde a graduação até o doutorado. E esse assunto é extremamente interessante e curioso até, porque às vezes ele nos prega verdadeiras armadilhas. Quando a gente suspeita de uma doença neurodegenerativa e a gente, por exemplo, faz um exame do líquor e o líquor vem com pleocitose ou com o aumento da proteína, ou o que é mais complexo ainda vem com bandas oligoclonais. No líquor que não tem correspondente no soro ou o índice de GG elevado. E a gente, então, pode estar propenso a achar que se trata de uma doença primariamente inflamatória, quando na verdade é uma doença degenerativa. Professor Vladimir Boca, sem grandes delongas e uma vez mais agradecendo pela sua imensa colaboração conosco, a palavra é sua, você tem o tempo que for necessário para abordar com toda a liberdade esse fascinante assunto. Muito obrigado e agora eu vou desligar o microfone. Bom, primeiramente, eu agradeço imensamente o convite do grupo aqui para a participação do encontro nessa noite. acho que é uma oportunidade bem legal realmente para a gente trazer um dos braços aí de temáticas talvez mais complexos aí que vem ganhando uma importância enorme nos últimos anos, que é justamente o braço dos aspectos inflamatórios relacionados às doenças neurodegenerativas. Não é a minha intenção de forma alguma esgotar os aspectos desta temática, a minha ideia central aqui é trazer aspectos que nos façam refletir especificamente sobre aspectos fisiopatológicos, de trazer elementos que nos façam pensar também na nossa prática clínica, dessa forma que tragam, sem dúvida alguma, algum grau de inquietação para cada um de nós aqui presentes para a gente ir atrás de mais informação, agregar mais dados nesse sentido. Então, agradeço muito essa oportunidade. Aqui é a minha declaração de conflitos de interesse em relação a essa apresentação, não tenho nenhum aspecto específico de conflito relacionado à temática. Esse é um sumário, na realidade, sobre os principais aspectos que eu vou falar na minha apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho, inicialmente, dos aspectos gerais sobre o tópico inflamatório dentro do contexto neurodegenerativo. Eu vou dar uma ênfase maior na sequência para a neurodegeneração na ela. Eu sei que muita gente aqui também presente trabalha com parxionismos, com síndromes demenciais, né? Mas realmente dentro do que é uma proposta lógica de uma apresentação, eu acabo escolhendo o tema talvez daquele que seja o componente que o dado inflamatório mais ganha importância das pesquisas e das evidências dos últimos anos. Trago alguns dados da correlação sistema glinfático, neuroinflamação e neurodegeneração, como que é feita essa interação e como que a gente pode tirar algumas soluções também dessa questão, e do eixo microbiota, intestino-cérebro, inflamação e neurodegeneração. Então, são esses quatro tópicos principais que eu vou abordar aqui na minha apresentação. Então, inicialmente, falando a respeito da existência de componentes inflamatórios ou mecanismos inflamatórios dentro da fisiopatologia das diferentes doenças neurodegenerativas, praticamente todas as condições que a gente pensar em contexto de neurodegeneração, a gente tem algum braço inflamatório envolvido, seja isso em doenças neurônio motor, demência frontotemporal, a gente falando propriamente dito de Alzheimer, doença de Parkinson, mediopática, as formas atípicas de parkinsonismos, as outras taupatias, Huntington, enfim, a questão inflamatória está presente em todos esses cenários. e alguns componentes são fundamentais no sentido de trazer uma maior ou menor importância a esse componente inflamatório dentro dessas condições neurodegenerativas. Um deles, sem dúvida alguma, é o fator de predisposição genética, seja esse fator individual, naqueles cenários especialmente esporádicos dessas doenças neurodegenerativas, seja um componente familiar para aquelas situações, aqueles cenários vereditários, ou em que existe, de fato, um mecanismo monogênico, por exemplo, bem estabelecido. Mas também, como a gente vai ver, mecanismos inflamatórios sistêmicos, ou neurológicos, propriamente dito, ou seja, o compartimento sistêmico, ou o compartimento, a gente poderia dizer assim, intratecal, também tem sua importância, eventos inflamatórios agudos, que funcionam como mecanismos de triggers, de desencadeantes, seja esses elementos ambientais, ou fatores neurotóxicos, como a gente vai ver. O desbalanço dentro do eixo neuroimune de fatores e mecanismos anti-inflamatórios e pró-inflamatórios, seja isso para uma resposta celular, ou para uma resposta moral, que a gente vai ver também. as disfunções, tanto da barreira metoencefálica, quanto do sistema glinfático, a gente vai ver como que funciona isto. O mecanismo de imunosenescência, e o chamado inflaming, que a gente vai falar um pouquinho à frente. As chamadas inflamossomopatias, as hiperativações de vias inflamatórias centrais, e também as questões de outras disfunções neurometabólicas, incluindo, por exemplo, as disfunções mitocondriais, levando aos componentes inflamatórios também. Então, na prática, o braço inflamatório, pelas suas diferentes perspectivas, seja através de componentes celulares, receptores expressos, perfil de citocinas, a quebra de barreira, são todos mecanismos que, tanto em doenças neurológicas primárias, quanto em condições neuropsiquiátricas, por assim dizer, são muito bem caracterizados, e esses diferentes mecanismos participam, tanto de um lado quanto do outro, na sua fisipatologia. Ou seja, não são mecanismos, como a gente vai ver, seletivos de uma condição neurodegenerativa. Certamente, quando eu for falar da neurodegeneração no contexto da ela, quem estiver assistindo e gostar muito do contexto do estudo de síndrome demencial, vai virar e falar, Puxa vida, esse mecanismo é igualzinho, muito parecido com o que eu vejo em Alzheimer. Quem trabalha com miopatia vai olhar e falar, Puxa vida, miopatia com corpo de inclusão tem um monte de coisa em comum. E realmente essas vias, essas condições, compartilham muitos mecanismos entre si. Então, quando a gente fala de doença neurodegenerativa, o primeiro conceito que vem pra gente são os chamados agregados proteicos. A dúvida é sempre se o agregado proteico ele é um reflexo, ele é, na realidade, uma via final, ou se ele é uma via inicial daquela situação toda do processo de neurodegeneração. Na realidade, a gente vai ver que os dois componentes participam muito próximos, muito associados. O próprio agregado proteico é capaz de ativar vias neuroinflamatórias, então, ocasionar a ativação imune e, a partir daí, os seus diferentes marcadores, que são justamente aqueles biomarcadores que a gente procura tanto, né, pra tentar, de uma forma mais precoce, identificar o paciente, seja isso por exame de imagem, líquor, marcadores, né, biomarcadores, e seja pra biomarcador diagnóstico ou pra biomarcador de segmento, pra questão terapêutica. Então, essa é uma linha muito lógica. a gente não pode esquecer que o simples fator da gente ter essa hiperativação também já é algo que vai estimular a formação de mais agregado e essa história toda vai se perpetuando. A gente vai ver isso em detalhe como ocorre. Então, esse é o modelo principal da chamada hipótese de início-progressão, né, em relação às diferentes condições neurodegenerativas. Então, tem diferentes fatores, né, iniciais, incluindo mecanismos genéticos, né, que tornam o indivíduo mais suscetível, seja individualmente, seja em termos familiares, para aqueles contextos hereditários, mecanismos ambientais, infecciosos, nutricionais, questões de estilo de vida, né, então, por exemplo, tabagismo, a questão de drogas ilícitas. Então, a gente tem todos esses mecanismos que, em maior ou menor grau, interagem para a ocorrência, né, de esteira, o desencadear desses mecanismos de proteinopatias, né, a gente sabe que muitas dessas proteinopatias, hoje, elas são proteinopatias multissistêmicas, de uma forma, na realidade, não dissociada, né, mas conjunta a um braço inflamatório nisso tudo, e a via final acaba sendo, a ocorrência da neurodegeneração, quanto mais neurodegenera, mais eu vou ter aquele braço inflamatório se perpetuando, e aí existem as diferentes fases, prodômica, clínica, de progressão da condição neurodegenerativa. Então, eu acho que isso é, esse é um modelo bastante simples, na verdade, de compreensão, mas que ele facilita muito a compreensão do momento mais adequado em que as intervenções, pensando em questão de terapêutica, para o braço inflamatório, etc., devem, de fato, ser bem utilizadas. o que eu digo aqui para vocês é, aquelas vias clássicas ligadas à ativação inflamatória, via do JAK-STAT, via do MAP-KINAS-NFKB, via dos inflamossomos pela NLRP3, são vias que, de fato, estão muito presentes aqui, e esses mecanismos de ativação de via inflamatória também estão presentes nos nossos componentes, especialmente gliais. a gente tem uma visão muito neuronal da neurodegeneração, mas a gente vai ver aqui hoje que os componentes gliais, especialmente microgliais e astrocitários, tem um papel enorme aqui dentro desses mecanismos de perpetuar a resposta inflamatória. Então, a via da JAK-STAT é principalmente daquelas dependentes da ativa dor de receptor de citocinas, então a gente vai ver um perfil de citocinas que dão mais esse perfil pró-inflamatório. Os receptores tipo tau-like, por exemplo, já tem um perfil mais de ativação de MAP-quinase, NF-KB. Quem que ativa muito esse sistema do tau-like? Por exemplo, pequenas partículas, tanto neuronais quanto de agentes infecciosos, epítopos em comum, que permitem a ativação dessa via e perpetuar esse mecanismo. A gente vai ver que daí tem muita questão de interação com o mecanismo ambiental. Assim como a gente tem aqui também a participação, no caso das inflamossomopatias, de outros mecanismos, são vias bem mais complexas, com disfunção de autofagossomos, de disfunções de vias de caspás, enfim, são bem mais complexas nesse sentido. Os tipos celulares, na realidade, eles não vão trazer uma diferença para a gente significativa quando a gente pensa no compartimento neurológico periférico, então, no sistema nervoso periférico em si, daquele compartimento central. O central é muito claro para a gente, com uma barreira íntegra, todo mundo aqui desde o primeiro ano de faculdade estudou, aprendeu quais são os componentes oligodendrogliais, microgliais, os diferentes tipos de astrócitos, não há dúvida quanto a isso. A grande questão é, e aquele indivíduo que é mais suscetível a quebrar a barreira dele, ou que ele tem fatores que tornam essa barreira um alvo mais simples para que esses componentes inflamatórios atravessem a barreira e consigam modificar toda essa regulação natural que a gente tem. Afinal, defesa, o nosso organismo está fazendo o tempo inteiro. E limpeza, especialmente no sistema nervoso central, é algo muito peculiar, como a gente vai ver, falando aqui do sistema glinfático também um pouquinho à frente. Então, na prática, como que funciona esse sistema? Eu tenho, então, por exemplo, um mecanismo de lesão neuronal, uma lesão axonal, no caso. Tenho a lesão axonal, a gente libera uma série de componentes, né, de padrões moleculares associados a essa lesão, os dumps, pequenos epítopos, mais do que os suficientes para que exista um mecanismo de ativação da micróglia da gente. Então, esse mecanismo de hiperativação da micróglia é o que permite que exista um perfil de produção de citocinas que sejam pró-inflamatórias, ou seja, aquelas que vão estimular e manter, por exemplo, os nossos astrócitos hiperreativos. Por um lado, se isso acontecesse em termos de mecanismo de defesa num contexto agudo, etc., não seria algo tão ruim. O problema é isso cronicamente ocorrendo e desfazendo todo um sistema muito bem conectado e interligado. A gente causa uma disfunção dentro da integridade desse sistema, assim como da própria barreira hematoencefálica. Abriu a barreira e surge um grande problema. A gente passa a ter interação com componentes propriamente ditos sistêmicos que vão trazer já peculiaridades de informação deles e integrar parte dessa resposta inflamatória. E como isso acontece? Esses componentes têm uma invasão, seja no parênquima, seja licórica, etc., e aquele perfil de resposta da ativação mais acentuada com o perfil M1, o grande produtor de interferon gamma, etc., é o que vai realmente manter aquela micróglia hiperativada, então ela perpetua esse perfil e faz com que de fato a gente mantenha esse sistema continuamente num cenário pró-inflamatório, ou seja, ter um desbalanço do mecanismo inflamatório que pode ser muito bom, em relação ao mecanismo anti-inflamatório que seria protetor, mas aqui ele passa a ser deficitário. Então, para a gente ter na prática uma ideia do impacto que isso acaba acontecendo, aqui a gente tem uma imagem representando a parte parenquimatosa, componente microglial, neuronal e astrocitário, vale destacar que essa via de entrada é fundamentalmente astrocitária, então as disfunções do astrócito hoje são muito estudadas no sentido da fisiopatologia dessas condições neurodegenerativas, então existe a quebra de barreira pelos mecanismos que a gente citou, vai ocorrer realmente a invasão por esses espaços, por essa disfunção diretamente e acaba se perpetuando realmente um perfil de hiperativação de citocinas mais central e quanto mais isso acontece, mais eu vou ativar astrócito, mais ativa aquela via do NFKB que a gente comentou e aí mais vias hiperativadas, a minha resposta vai ser perpetue-se esse mecanismo e esse é o grande problema, como parar isso se a gente está falando de um momento que 99% dos indivíduos levando em consideração história natural da doença, eles não são nem prodrômicos, não seria nem adequado a gente falar em assintomáticos, talvez eles sejam pré-sintomáticos sem nenhum tipo de biomarcador claro, pelo menos para a gente conhecido, ou que ainda não são totalmente reconhecidos para as diferentes condições na gente, então esse é um grande desafio sem dúvida alguma. e nesse sentido vale destacar aqui o papel que existe também não só dos componentes que a gente falou microgliais mas também de linfócito T, às vezes a gente reserva muito essa questão de linfócito T quando a gente fala muito de condição autoimune desmelinizante etc, mas quando a gente fala aqui de neurodegeneração pensando também em doença neurônomo motor, pensando também de contexto para beta-amiloide etc, a gente está também falando a respeito da diferenciação desse perfil né, então o perfil de células T que são aquelas que vão efetuar a resposta é muito diferenciada e a gente vai ver como isso ocorre. Então nesse cenário o primeiro dado importante né, o desbalanço se eu tenho um perfil de resposta que vai ser preponderante para um mecanismo pró-inflamatório é a neurotoxicidade que vai vencer aqui a história né, que vai preponderar. Se eu tiver algum marcador que eu reconheça precocemente a característica ou saiba quem é um indivíduo de maior risco para desenvolver aquela determinada condição eu vou perpetuar buscar mecanismos para defender né, causar a proteção e predominar aquele fenótipo neuroprotetor. Então dessa forma hoje se for se vocês forem buscar após essa apresentação logicamente dados sobre os perfis de ativação microglial vocês vão ver que por exemplo existe perfil M1 perfil M2 então aqueles perfis muito diretamente relacionados a hiper ativação de NFKB de sistema de inflamossomos são vias predominantemente com ativação dependente de perfil M1 que a gente diz que são aquelas bem correlacionadas a mecanismos pró-inflamatórios então produturas de espécies né do tipo óxido nítrico com disfunção endotelial espécies reativas de oxigênio agentes pró-inflamatórios como TNF-alfa interleucina beta interleucina 6 que a gente já conhece de uma série de outras situações em medicina reumatologia etc e aí a gente cai num outro cenário bastante complexo que é justamente como a gente poderia pensar levando em consideração essa fisiopatologia todos esses mecanismos pra gente regular né a gente teria que ter um controle sobre esses fatores né então sobre toxinas que podem ativar as vias sobre mecanismos né de componentes de epítopos que ativam por exemplo em bactérias eventualmente em alguns vírus da própria existência do material genético do vírus que também consegue fazer ativação e essas vias né no final da história toda acabam levando realmente a ativação desse sistema do inflamossomo então isso não é restrito como a gente vê hoje muito pra aquelas síndromes auto-inflamatórias etc a gente tem isso bem estabelecido dentro de doença neurodegenerativa também e essa hiperativação como eu comentei anteriormente ela é dependente fundamentalmente de dois componentes originais né gliais nossos micróglia e astrócito fundamentalmente são eles que comandam se a gente pensar em termos de fisiopatologia né você tem aqueles mecanismos encadeados pode ter correlação com trauma né craniocefálico etc tem um indivíduo que tem lesão estrutural por exemplo de doença microvascular etc mas tendo o agregado proteico formado a gente desencadeia aquela rota que a gente comentou a respeito dos mecanismos pró-inflamatórios então falando um pouquinho de um desses grandes componentes a gente pensa em TDP-43 porque são múltiplas as funções correlacionadas especialmente doenças neurônio motor ela então o fato de existir TDP-43 durante muito tempo a interpretação que se fazia é TDP-43 é consequência via final de fato não deixa de ser verdade mas ele também é mecanismo inicial e perpetuador né então TDP-43 tem um potencial enorme de hiperativação de receptores tipo CD14 acaba estimulando né via do NF-KB e aí a gente acaba tendo múltiplos mecanismos encadeados ativação de via de caspase o próprio sistema de inflamossomo NRP-3 então veja que interessante a própria presença do agregado a gente tem uma área de um receptor específica que consegue identificar porções daquele agregado proteico esse agregado hiperativa as nossas vias e isso não vale só para TDP-43 né quando a gente fala neurônio motor a gente está falando de sódio 1 de trímero de sódio 1 a gente está falando de fuso a gente está falando de vários mecanismos em termos de desencadear então já começa a gente a imaginar que o perfil da resposta inflamatória não vai longe de ser o mesmo daquele indivíduo que vai ser uma ela por fuso do indivíduo que é PT-DP-43 do indivíduo que vai ter a formação do C9-RAMS né do C9-RF-72 cada um vai ter sua característica e vias também distintas quanto a essa ativação né esses mecanismos pró-inflamatórios e dessa forma hoje a gente sabe que fatores de risco né de estilo de vida e ambientais participam muito dessa modulação então alguns mecanismos ambientais de infecções virais por exemplo são bem correlacionados com aquele mecanismo de invasão né que a gente comentou quando tem a quebra da barreira então a gente tem um mecanismo que perpetua do ponto de vista inflamatório invasão macrofágica hiperativação de salenica isso na ela também por exemplo é bem documentado já até do ponto de vista neuropatológico mas veja que interessante né alguns dados alguns são muito clássicos pra gente né inseticida pesticida etc mas poluição né hoje até destaco aqui o pessoal das ciências farmacêuticas tem feito uma pesquisa absolutamente muito interessante de um modelo relacionado à nicotina né pensando nessa nessa correlação também de quanto que entra o peso pra cada elemento considerando aqueles indivíduos de tabagismo né então quanto é poluição quanto é tabagismo etc dentro da fisiopatologia nesses casos então assim é pra mostrar que realmente aquela historinha de cuidar da questão física mas por outro lado não hiperativar né a formação de espécie reativa de oxigênio também também tão tão muito bem é a história do balanço né vou passar um pouco aqui mostrando rapidamente pra vocês que quando a gente tem um fenótipo pró-inflamatório não significa que por eu ter inicialmente né derivado a minha resposta inflamatória dentro do meu compartimento pra um perfil de resposta por exemplo M1 que o tempo todo a minha resposta vai ter que ser M1 existe a possibilidade da gente converter e modificar isso sim né especialmente considerando fases em que eu tenha neurônio ainda viável especialmente neurônio e componente glial que ainda não está hiperativado então esse é uma mensagem importante existe uma janela de oportunidade pra questão terapêutica os estímulos pra questão pró-inflamatória pensando na neurodegeneração como um todo são os mais diversos então os LPS de componentes bacterianos hoje são bem conhecidos a gente vai falar também na questão da microbiota rapidamente os agregados todos seja a gente falou de alfa-sinucleína de beta-amiloide da própria questão da participação de outros mecanismos de citocinas inflamatórias sistêmicas né que fazem essa ativação também então não há dúvida que existe essa esse braço de importância da microglia e é isso justamente que traz pra gente a dificuldade talvez a maior o grande desafio nosso que é reconhecer o paciente no comecinho né quando a gente tem muito pouco praticamente nenhum agregado proteico a gente não tem esse braço de ativação da resposta inflamatória ainda mas existe uma resposta inflamatória inicial e os fatores de risco daquele indivíduo e então ele é um indivíduo suscetível mas ainda não teve aquele trigger aquele desencadear da doença dele então quais são os alvos potenciais da gente a gente divide basicamente aqui em cinco grandes grupos né ou conjuntos são justamente aqueles mecanismos da ativação microglial que eu consigo controlar os mecanismos relacionados à interação da micróglia com fenótipos né então micróglia com astrócito micróglia com perfil M1-M2 micróglia com neurônio ativação de astrócito os mecanismos de neutralização quando a gente tem o desbalanço de neutralização pró-inflamatória né em caso de citocinas e de espécies reativas de oxigênio e efetivamente o componente de linfócito T então assim veja como a importância aqui é menor do componente de linfócito T do que em outras situações dentro da da questão de neurologia né de doença de melinizante etc mas a gente tem aqui essa participação sim então existindo a liberação a produção do componente de agregado proteico naquele indivíduo que é suscetível por exemplo geneticamente ou tem fatores de risco existe naturalmente uma hiperativação né indução da ativação microglial assim como a astrocipária também dessa forma se existe hiperativação microglial mais mecanismo pró-inflamatório é liberado mais citocina e mecanismo M1 acaba sendo induzido com isso eu vou ter menos efeitos de clearance em relação àqueles componentes de agregados proteicos o astrócito como a gente viu quando ele está hiperativado ele leva uma disfunção da barreira acaba tendo disfunção metabólica produção de componentes de espécie reativa de oxigênio temos também produção de NO induzível e aí a gente acaba no final dessa história toda perpetuando o mecanismo inflamatório e a neurodegeneração ocorrendo no final dessa história toda então é todo um caminho que a gente tem até a ocorrência da via final da degeneração obviamente eu não tenho a intenção aqui de esgotar todos esses elementos falando aqui para vocês mas se tem uma coisa que é importante a gente sempre ter essa imagem de predomínio de linfócito T que vai estar hiperativado que vai estar dando resposta efetora mais intensa componente microglial hiperativado também e de fato o o mecanismo do astrócito levando a disfunção da barreira então em algum grau um desses componentes sempre vai estar presente dentro das diferentes condições neurodegenerativas logicamente que isso não significa que componentes outros humorais como por exemplo o sistema do complemento não estão envolvidos lógico que eles estão tanto que não é à toa que hoje a gente tem por exemplo estudo de medicação voltado a inibir componentes do sistema de complemento por exemplo na ela a gente tem objetivamente também isso sendo estudado então existe um braço fisiopatológico relacionado a a questão do sistema de complemento isso não só para ela isso vale para Alzheimer isso vale para Parkinson também então tanto para via clássica quanto para via alternativa e aí a gente entra num cenário que a gente chama de imunosenessência falou de degeneração a gente falou de envelhecimento e o sistema imune também tem a sua questão de envelhecimento dos seus componentes seja os seus componentes celulares seja a efetividade da resposta que o componente moral tem então nesses indivíduos o que a gente acaba tendo é um desbalanço de mecanismos a favor de um estado pró-inflamatório então ocorre uma mudança em termos de um cifre das subpopulações inflamatórias e esses indivíduos acabam tendo aquele componente que a gente chamaria do inflamaging que é justamente o envelhecer com a questão inflamatória então a gente tem um um braço relacionado a isso também isso hoje é algo que não há dúvida que isso tem uma importância grande do até na como um dos braços de perpetuar esse componente inflamatório dentro das nossas condições neurodegenerativas então não tem como dissociar esses elementos hoje a gente sabe que não há apenas um mecanismo celular não tem só o mecanismo do agregado proteico a gente tem também disfunção de outros componentes de organelas dentre eles disfunção mitocondrial e é interessante que a mitocôndria tanto por padrões de moléculas da própria mitocôndria quanto pelas especiativas que são mais clássicas elas já são por elas mesmas causadoras de hiperativação de sistemas de transcrição aumenta o potencial daquele sistema redox de manter um estado pró-inflamatório ou seja é uma cascata que o mecanismo vai puxando o outro se a gente trata a via final a gente tratou o mecanismo desencadeante lá atrás e a gente tem ainda um grande problema então nesse sentido vou pegar como modelo aqui falar um pouquinho da neurodegeneração no contexto ela falar especificamente de ela teria aqui a gente que ficar semanas e semanas e semanas falando de fisiopatologia dentro de doenças neurônio motor mas pensando no componente inflamatório o modelo mais estudado em termos de fisiopatologia ainda é o modelo clássico da Sode 1 é um mecanismo praticamente 30 anos de um bom conhecimento da correlação monogênica para a fisiopatologia da doença apesar de hoje a gente saber que tem tantos outros mecanismos que fogem só daquele mecanismo mais clássico dos trímeros do estresse oxidativo etc então nesse sentido por que a ela é importante como modelo porque na ela é muito mais clara do que nas outras condições não é que em Parkinson isso não aconteça não é que em Alzheimer isso não aconteça mas na ela aquela ideia nossa de tornar o indivíduo suscetível por um mecanismo genético é muito mais claro e bem estabelecido em diferentes aspectos seja na ela esporádica seja na ela familiar a gente tem uma correlação muito clara do papel fisiopatológico que determinadas formas monogênicas tem para a ocorrência daquelas funções dentro da doença então não é à toa que a gente sabe mais ou menos quais que são as etapas que vão ser realmente acometidas e saber que por exemplo olha a tática de progressão para o indivíduo de uma variante no VAPB é completamente diferente do indivíduo por exemplo com variante no FUS é um aspecto fisiopatológico que tem uma repercussão clínica muito lógica até na história natural da doença então na ela você tem aquele aquele fator gatilho inicial muito claro e não só isso na ela a gente também tem genes que são muito bem correlacionados à aquele mecanismo do desbalanço especialmente alguns como optineurin TBK1 que são muito bem correlacionados a este tipo de disfunção próprio só de um também nesse braço também de uma forma clara então nesse sentido o que acaba acontecendo é que diante do indivíduo mais suscetível seja com mecanismo individual seja com aquele indivíduo com o contexto familiar da doença eu tenho indivíduo que tem um risco maior entre contato com fatores ambientais etc ao longo da vida dele e aí a interação que é feita dos diferentes componentes ambientais em termos sistêmicos com quebra de barreira com tudo isso fazem com que esse indivíduo mais suscetível tenha facilidade por exemplo de hiperativar receptores por exemplo do tipo purinérgicos receptores ligados à resposta para a inflamatória a gente comentou algumas das vias do jaquistate por exemplo e a gente acaba perpetuando e mantendo esses componentes inflamatórios não só neuronal mas glial hiperativado então esses indivíduos tem cronicamente um estado neuroinflamatório ativado então esse indivíduo acaba tendo uma maior expressão de genes pró-inflamatórios às custas de uma redução na expressão de genes de manutenção da homeostase ou seja aqueles que também são anti-inflamatórios isso parece uma coisa meio óbvia mas durante muito tempo houve uma grande negação de certa forma quanto ao braço inflamatório presente dentro do contexto da esclerose lateral miotrófica pensando nesse braço né então astrócito hiperativado como a gente já viu componente microglial hiperativado com resposta com perfil neurotóxico isso aqui é mais do que o suficiente para que eu mantenha um status pró-inflamatório e eu tenho uma chance maior de no final dessa cascata toda desencadear neurodegeneração apoptose né via de caspase hiperativada cheia de espécie reativa de oxigênio e degeneração neuronal no final dessa história toda passando um pouquinho aqui o que eu gostaria de comentar é que antes a gente achava que isso era algo bem localizado para o compartimento central né isso tinha que ser um envolvimento do neurônio motor seja neurônio motor superior inferior e encerrava a história aí hoje a gente sabe que existe na fisiopatologia da própria ela uma participação muito clara de outros componentes como salem-mk quando está hiperativado ou de inibição de linfócito T regulador ou hiperativação microglial já depois né da tanto pós-migração né quebra de barreira hiperativação quanto antes pelo próprio agregado ou seja tem um mecanismo que vai se auto-sustentando no sentido de pró-degeneração né pró-inflamatório e pró-degeneração então a via final é perda neuronal né e como que isso a gente começou a entender que vários modelos quando se estudava em questão de avaliar modelo animal avaliar tecido e comparar territórios diferentes observava-se que o perfil observado em termos de densidade de componentes celulares para diferentes formas de apresentação clínica dentro da ela sempre envolvia uma característica bastante comum que era hiperativação astrocitária cheia de astrócito reativo e cheia de componente de microglia ativada o que diferenciava um pouco era um pouco mais de participação naqueles indivíduos com a ela com uma progressão mais rápida quanto o componente de célula dendrítica hiperativada isso era a impressão que a gente tinha inicialmente a gente está falando aqui de 2011 com o passar do entendimento a gente viu que na realidade dependendo do contexto neuropatológico base da ela se é TDP-43 se é FU se é só de 1 o começo da história é completamente diferente então por exemplo os indivíduos que são só de 1 que tem como base o trímero para só de 1 eles partem de um fenótipo predominantemente M2 e fazem aquele shift durante a progressão da doença já com biomarcadores alterados etc para um fenótipo M1 isso por exemplo não é um perfil que a gente observa no TDP-43 clássico a gente não tem esse shift de um modo tão claro nos indivíduos também com forma do FU não é algo inspirado algo observado de uma forma tão clara da mesma forma a ocorrência da formação dos agregados é completamente diferente em cada um desses cenários geralmente o indivíduo com agregados relacionados a só de 1 e a TDP-43 eles tem um perfil relativamente parecido quanto ao papel do agregado em FUS a gente já vê um papel muito pequeno então a importância do agregado para aquela fisiopatologia de perpetuar é muito menor para o contexto FUS então a minha estratégia para os indivíduos em que a base for neuropatológica for ligada ao FUS vai ser uma intervenção não tão voltada ao agregado em si a hiperativação pelo agregado mas sim por outras rotas e hoje a gente sabe que nesse sentido ativação de receptores tipo TOL-like está bem correlacionado também hoje já se pensa em terapêutica nessa linha moduladores de TNF-alfa inclusive já teve no passado vocês já devem ter visto o número de drogas e abordagens pensando em componentes inflamatórios para ela que já se tentou então como já se tentou tanta coisa para mecanismo inflamatório dentre eles TNF-alfa interleucina 6 que são justamente aquela parte do braço inflamatório que tem uma lógica dentro daquela ativação do fenótipo M1 qual que talvez tenha sido o grande problema ao longo do tempo um deles sem dúvida alguma é o momento de escolher e incluir o paciente provavelmente o momento mais importante dentro da história natural e da fisipatologia da doença teria sido bem antes do que acaba sendo no estudo clínico e talvez a gente não tenha olhado o desfecho correto os endpoints não tenham sido mais apropriados certamente tem um peso disso aqui também falando aqui daquela polarização do mecanismo de ativação microglial hoje esse perfil a gente conhece bem inclusive com características desses biomarcadores em termos licóricos ainda é algo muito mais voltado a pesquisa clínica e a pesquisa básica e pouco ainda para a questão da rotina clínica então não é uma rotina nossa avaliar marcadores por exemplo de citocinas etc dentro de um perfil de avaliação para uma condição neurodegenerativa até porque geralmente doença neurodegenerativa para o nosso contexto Brasil geralmente diagnóstico é de uma fase de moderada para avançada na maioria dessas condições clínicas e então o resumo dessa história toda é eu tenho a participação desses dois braços e é o intertalk o diálogo na realidade entre o componente de ativação microglial e ativação astrocitária que vai manter justamente essa disfunção na indução de apoptose etc do neurônio motor ou seja o neurônio motor em relação ao mecanismo inflamatório ele é um grande alvo ele participa da fisiopatologia com certeza é lá que forma agregado é lá que a gente tem todos os componentes neurotóxicos os outros a glia realmente é quem sofre a agressão diretamente daquilo depois mantém o estado hiperinflamatório pró-inflamatório e aí a gente acaba devolvendo isso pro neurônio motor de uma forma bastante complexa você não sabe nem muito aonde intervir dentro daqui vou atuar aqui nessa via vou atuar aqui essa ainda é uma grande dificuldade passar um pouquinho aqui pra não ficar algo tão cansativo mas gostaria de comentar um pouquinho a respeito dessa via a via do sting também relacionada a contextos de síndromes auto-inflamatórias etc a via do sting tem sido muito estudada pra questão das disfunções ligadas a forma de DFTL pelas expansões de hexanucleotídeo do C9-ORF7-2 e um dos mecanismos relacionados à disfunção lógico que C9-ORF7-2 vai muito além disso mas um desses mecanismos é justamente esse braço que a gente tem de ativação do mecanismo inflamatório dessas vias do sting a gente tem alteração por exemplo de expressão de componentes de transcrição etc e diante desses fatores desencadeantes da resposta pela via do sting a gente acaba tendo a ativação de outras vias como por exemplo do próprio TBK1 que a gente também conhece bem da relação com a esclerose lateral miotrófica então dessa forma o que eu queria também mostrar para vocês é que será que tem alguma coisa a ver o componente inflamatório com a sobrevida do indivíduo em relação a ter uma doença entre aspas mais agressiva ou com uma menor sobrevida etc e o fato é que estudando características e comparando indivíduos só de um C9 ORF72 e aqueles indivíduos teoricamente eu não tenho uma base específica estabelecida a gente observa bem que as características são bem diferentes na questão inflamatória em relação à sobrevida então aqueles indivíduos que acabam tendo níveis muito maiores de interleucina 10 como mecanismo preponderante de biomarcador inflamatório plasmático são os que têm menor sobrevida enquanto por exemplo os indivíduos ligados ao C9 ORF72 tem um perfil pró interferon alfa muito maior em termos absolutos do que os indivíduos de FOD1 e de outras formas monogênicas então esse é um dado que mostra que a base genética é importante sim também para governar e nos orientar em relação a essa assinatura do perfil bioquímico pela disfunção e isso vale para o complemento também a gente já comentou anteriormente mas isso vale para o complemento também então o sistema de complemento hoje ele é bem evidente o papel que ele tem dentro da fisiopatologia e não é à toa que os indivíduos com ela até em estudo neuropatológico autópsia etc a gente encontra depósito de complemento intraneuronal acha também componente glial astrocitário também presente e o famoso sistema linfático que ganhou tanta importância dos últimos anos então colocando aqui a gente talvez não tenha a mesma impressão do sistema linfático que a gente tem do famoso intravascular extravascular terceiro espaço pensando no restante do organismo da gente mas pensando em termos de volume o que a gente teria é 10% do volume para líquor 10% sangue e o restante para a questão de parêntema intracelular 60, 68% o que não está intracelular é aquele intersticial o problema do interstício é lá não tem só líquido lá também é muito propício a acumular material proteico componentes de degradação que não conseguiram ser entre aspas adequadamente limpos e dessa forma começa a acumular um monte de componentes lá que na verdade é porcaria é sujeira e a partir dali que a gente começa a ter disfunção então como que funciona isso existe um balanço no sistema linfático entre os mecanismos chamados de downregulation e os mecanismos de upregulation quem que estimula bem um bom sono estilo de vida atividade física tudo para melhorar o fluxo por esse sistema enquanto que existe um componente de outflow para retirada que são justamente aqueles que vão mostrar para a gente olha se o indivíduo tem processo inflamatório ou não tem se ele acumula mais conteúdo de proteínas por exemplo agregados proteicos se os transportadores que fazem justamente a passagem do fluido tão íntegros ou não a idade do indivíduo então dessa forma parece bastante simplista esse modelo bastante resumido mas ele é bastante real então a gente tem um componente arterial dessa história toda o peri-arterial tem um influxo para essa região existe o fluido interstitial fazendo esse trajeto para a retirada por um influxo de um componente perivenoso e a retirada desse componente isso existe disfunção em doença neurodegenerativa existe hoje é bem conhecido tanto em modelos animais quanto também em estudo em vivo isso é bem documentado bem reconhecido especificamente na esclerose lateral miotrófica a gente conhece bem as alterações do influxo glinfático mas imagina o seguinte é um indivíduo que tem uma variante genética um pequeno polimorfismo que faz com que não funcione tão bem um dos transportadores que vai por exemplo modular o quanto de líquido no espaço intersticial ele tem ou seja eu não consigo regular de uma forma adequada o quanto de líquido vai ficar no interstício será que isso é o suficiente para o indivíduo ter uma disfunção do sistema glinfático essa é uma das teorias acredita-se sim que existe a possibilidade de disfunção desses componentes que acabam modulando o quanto a gente vai ter mais ou menos fluido ali presente isso tem um impacto sim em relação a isso então esse é o cenário dito entre aspas assim fisiológico e aqui é o fato quando a gente tem realmente a participação de componentes inflamatórios dentro da questão neuroinflamatória crônica da neurodegeneração obviamente existe toda a estrutura que acaba sendo desfeita perde aquela estrutura das tight de antians clássicas e esse influxo não acontece de uma boa forma então existe uma dificuldade para acontecer esse fluxo lembrando que aqui no meio do caminho tudo aquilo que a gente falou anteriormente está acontecendo a micróglia está ativada o meu componente do astrócito ele está hiperativado ele abre mais a barreira hematoencefálica então migra mais tipo celular imaginem a confusão disso acontecendo ao longo de décadas então é isso que a gente olha aqui e a gente começa a entender realmente essa história do sistema glinfático deve ter um papel importante na fisiopatologia dessas condições destaco aqui e acho que isso é importante que o sistema glinfático ele não é exclusivo quando a gente pensa no fluxo só encefálico em si a gente tem participação de sistema glinfático também para a drenagem para o sistema glinfático ocular então existe também o mesmo mecanismo de regulação de influxo peri-erteal e fluxo perivenoso também para a questão ocular então pode ser que a gente tenha quem sabe uma ideia para o futuro para outras ideias de pesquisa algum marcador ou algum achado que a gente possa ter eventualmente ocular ou achados relacionados a essa disfunção linfática aqui para a parte oftalmológica passando um pouquinho especificamente falando no cenário ela a gente hoje já de um modelo animal tudo isso já sabe que existe nesses pacientes nos modelos representativos dos pacientes uma alteração quanto aos níveis de neurotransmissores também presentes que acabam levando uma menor atividade por exemplo de canais como o canal de aquaporina 4 que regulam justamente a entrada desse fluxo isso acaba prejudicando mais a progressão mantendo aquele status para o inflamatório muito mais vejam que interessante isso esse é um modelo animal em que o que foi feito é um nocaute relacionado ao sistema de produção de aquaporina 4 um camundongo que deixa de produzir aquaporina 4 quando eu aplico no camundongo um lisado com marcação para proteína tal olha só que interessante que acontece aqui eu posso acompanhar pelos dois esse aqui o animal selvagem sem alteração curva que acontece ao longo do tempo dessa migração vejam no indivíduo com mutação com nocaute para aquaporina 4 o que acontece uma grande disfunção quanto a migração da proteína tal a proteína tal ela acaba ao longo do tempo agregando e acumulando muito mais em quem tem disfunção da aquaporina 4 então existe uma dificuldade de clearance no indivíduo por exemplo que tem aquele contato tem produção de tal e tem uma disfunção no sistema da aquaporina 4 isso aqui foi um dos grandes modelos isso é um estudo do ano passado que documenta bem a importância do sistema glinfático nesse sentido e depois no modelo especificamente para a TDP 43 então indo especificamente para o grande biomarcador nosso vamos ver se para a TDP 43 em termos de achado de imagem isso tem representação então todo lugar que marcar aqui ficar amarelinho esverdeado é lugar que eu vou ter marcação para a TDP 43 que acumulou e aí de fato eu tenho dificuldade nesse modelo animal de fazer o clearance a retirada desse TDP 43 será que isso é de uma forma uniforme nos diferentes componentes do sistema nervoso central a gente já presuntivamente sabe que não pela doença pela característica clínica história natural etc mas de fato existe uma diferença muito clara para as diferentes regiões em como que acontece essa questão do clearance que o sistema glinfático tem e a importância que esse clearance tem para essas diferentes regiões eu acho isso aqui absolutamente fantástico porque mostra bem para a gente como que quais são os locais principais que a gente vai ver aquela interação do fator TDP 43 ali com uma maior importância e aí a gente entra num último capítulo que eu gostaria de falar hoje que é justamente uma coisa muito da moda hoje que é o papel da microbiota dentro da fisiopatologia para essa questão neuroinflamatória e neurodegenerativa um dos braços sem dúvida alguma isso vale para Parkinson isso vale para um braço também empriônica isso vale também no braço hoje para ela é esses mecanismos da desbiose etc então quando tem essa disfunção dessa barreira também que a barreira não é hematolicórica hematoencefálica mas a intestinal propriamente dito a gente tem mecanismos que acabam facilitando a gente ter tanto uma resposta de um perfil pró-inflamatório quanto uma facilitação maior para aqueles agregados proteicos conseguirem alcançar o sistema nervoso central isso tem vários caminhos hoje propostos via vagal que é uma uma via de transmissão clássica por assim dizer nos modelos mais clássicos mas a gente sabe também que existe uma outra situação que é mudança de microbiota todos aqui certamente já tiveram algum contato de pacientes que tiveram por exemplo cirurgias abdominais tiveram procedimentos etc e no transcorrer do acompanhamento clínico etc eventualmente esses indivíduos desenvolvem quadros degenerativos como a população geral também tem o fato é que para algumas situações a gente observa algumas características peculiaridades de mudança da microbiota então por exemplo indivíduos pós-bariátrica que cursaram com doença neurônio motor já começa-se a observar que existe uma característica da mudança da própria microbiota como um potencial mecanismo relacionado àquela disfunção que a gente vai tendo será que é o fator bactéria em si é o LPS da bactéria será que a facilidade de quebrar essa barreira intestinal ou manter um estado hiperinflamatório lá sistêmico ou será que o problema para a gente é a produção de outros elementos metabólicos tóxicos por exemplo que vão ter ação central isso a gente não tem uma resposta completamente clara ou definitiva o fato é que existe sim a participação de alguns desses componentes de poliaminas por exemplo de alguns ligantes etc que vão fazer hiperativação de astróstora de micróglia como a gente já conversou tudo também anteriormente então existe sim a produção desses componentes dessas toxinas também é um perfil muito pró-inflamatório e a gente acaba facilitando que exista essa hiperativação central e eu destaco aqui para finalizar um dado que eu acho muito interessante que é esse vale a pena ler esse estudo acho muito interessante que veja que interessante o camundongo lá com a questão da expansão C9-RF7-2 modelo aqui a gente tem microbiota dele a gente tem as questões motoras etc dentro do modelo animal e o perfil de auto-anticorpos auto-reativos citocinas etc isso sangue e aqui medula veja que interessante a gente pega o mesmo camundongo C9-RF7-2 etc só que a gente muda o contexto em vez da gente ter aquele ambiente peculiar em que talvez vocês conheçam como é cuidado o camundongo etc e muda a questão da microbiose ou seja do papel que esse que essa microbiota tem em termos de agentes aqui presentes na luz intestinal na parede etc existe sim nesses nesses modelos um mecanismo inflamatório sistêmico mantido por muito mais tempo muito mais anticorpo muito mais micróglia hiperativada mais astrócito ativado e isso acaba levando a justamente uma uma complicação que é justamente a expectativa quanto ao curso clínico são quadros mais graves no caso do modelo animal e com uma expectativa de sobrevida menor por modelo então veja que isso é em modelo animal bem documentado é um modelo que você existe o controle do fator genético monogênico você tem como regular então mostrando que certamente a gente vai ter muitos muitos desses outros braços aqui participando lembrando que na ela a gente consegue também controlar um pouco esses fatores pensando em fisiopatologia para tentar entender um pouco melhor então as minhas mensagens finais são que os mecanismos neuroinflamatórios eles estão presentes nos diferentes tipos de doenças neurodegenerativas a gente utiliza muito como modelo o grupo doença neurônio motor ela justamente um pouco por ser o que eu acabo trabalhando mais mas sem dúvida porque é algo que cresceu muito essa compreensão da fisiopatologia do que é importância genética do que não é existe um padrão semelhante da participação desses componentes inflamatórios para diferentes condições neurodegenerativas então passa-se a compreender como doença sistêmica de fato e lembrar que não são compartimentos longe de serem excludentes um do outro a gente tem a participação sim de compartimento central e o periférico dentro da fisiopatologia dessas dessas condições degenerativas então eu coloco aqui meu agradecimento a nossa equipe do ambulatório do setor de investigação das doenças neuromusculares da Unifesp agradeço aqui a a a todo a toda a coordenação da reunião do encontro pela oportunidade de participar com todos aqui presentes e me coloco à disposição para tirar dúvidas discutir tópicos que você considerarem pertinentes muito obrigado muito obrigado professor Vladimir uma aula extremamente densa talvez uma das mais densas que a gente já teve densas no bom sentido no sentido que trouxe um volume de informações e que nos deixou diante da possibilidade de explorar mais as informações então só tenho a agradecer e dizer que até superou as minhas expectativas eu gostaria de saber se algum colega tem algum comentário a fazer bom eu então eu queria fazer um comentário que é também um questionamento a gente aprende classicamente que as doenças degenerativas o mecanismo principal é a apoptose não é a inflamação e eu queria saber se assim você já mostrou que a inflamação tem um papel inclusive na fisiopatologia mas para deixar mais forte essa mensagem antes dessa aula a minha impressão era que a inflamação era um fenômeno de remoção desses debris digamos assim mas parece que não é só isso então eu queria que você uma vez mais comentasse esse aspecto esse gostei muito do comentário professor porque essa essa é realmente uma uma sensação que a gente tem né que existe um papel da questão de limpeza de debris etc existe a grande questão é que a gente sempre pensou muito na questão inflamatória muito relacionada a questão de tipos celulares inflamatórios a gente sempre pensou muito numa resposta inflamatória celular e pouco numa questão de ativação de vias intracelulares né e na verdade quando a gente hiperativa uma via como por exemplo NFKB a gente está causando uma disfunção absurda dentro daquela célula alvo né a gente está causando alteração de transcrição de uma forma muito difusa então como foi muito bem comentado até naquelas situações que a gente tem disfunção mitocondrial etc associada a gente tem hiperativação de via de caspase isso acaba induzindo apoptose então eu acho que talvez a ideia é que antes a gente tivesse uma ideia que as coisas eram muito de compartimento muito segmentadas e talvez hoje a gente consiga compreender que é tudo um contínuo né não tem como você trabalhar só o braço inflamatório sem pensar por exemplo em obictina protossomos sem pensar em autolisofagossomos etc você tem muitas disfunções ao mesmo tempo eu acho que isso é o o que talvez seja o mais apaixonante por um lado mas o grande desafiador porque pelo menos a minha sensação é que cada vez mais isso vai ter que ser politerapia né eu acho que a não ser que a gente tenha um biomarcador fantástico para reconhecer muito precocemente e frear aqueles indivíduos pré-sintomaticamente né é politerapia você teria que bloquear no maior número possível de rotas e vias já tendo aquela percepção que olha imagina vou modular uma via como por exemplo inflamossomo já sei que que não vai ser uma coisa seletiva não vai ser só dentro do meu sistema nervoso central vou ter uma repercussão sistêmica sem dúvida alguma né Vladimir e nesse sentido atualmente já existe alguma situação em doença desculpa em doença degenerativa ou neurodegenerativa em que se preconize em alguma fase da doença o uso de terapias anti-inflamatórias ou imunomodoadoras como plasma férides ou imunoglobulina já tem alguma situação dessa que faz sentido usar esses métodos olha essa é uma é uma pergunta bem importante porque até todos os colegas aqui sabem para a questão de especificamente para síndromes demenciais todos aqui viveram a a questão de de ter o contato com os estudos né mais recentes relacionados anticorpo monoclonal pensando na questão para beta-amiloide né a gente sabe que por diferentes motivos seja motivos de molécula propriamente dita seja do momento que eu estou promovendo a intervenção para o meu paciente seja qual é o end point que eu estou olhando né o que é a minha expectativa também acho que essa é uma grande dificuldade a gente ainda não tem um uma terapêutica específica anti-inflamatória dentro da neurodegeneração e acho que isso é muito claro para a gente quando a gente vê IBM empatia com corpo de inclusão é muito claro isso porque a gente dentro da escola paulista a gente coloca IBM no meio de neurodegeneração porque a sensação para a gente cada vez mais é que é a degeneração que tem um braço inflamatório ali na doença que ajuda a perpetuar a história mas não uma doença primariamente uma miopatia inflamatória etc até aquela história IBM já se tentou de tudo já se tentou de tudo já tentou imuno já tentou anticorpo monoclonal para diferentes alvos metotrexato corticoide etc mas o o grande fator é tentar identificar quem que é o indivíduo que não pode ter o gatilho e se esse indivíduo tem o gatilho o que que eu posso fazer naquele momento que ele teve o contato o desencadear do mecanismo degenerativo dele acho que essa é a grande dificuldade da gente hoje para certamente a gente já deve ter a droga correta disponível acho que o o segredo vai ser identificar o momento de de propor essa terapêutica né propor essas essas ideias aí né algum outro colega quer fazer algum comentário alguma enfim alguma intervenção Vladimir então eu tenho uma última questão que é uma questão de coisa mais prática eu acho que tem uma pergunta da da professora Rufina ah eu gostaria assim de só se tiver tempo posso falar um pouquinho pode sim pode sim desculpe eu não vi sua mão levantada desculpe Vladimir primeiro parabenizar adorei é um assunto que eu adoro e Vera que me passou eu não tinha me ligado na aula e olha que coincidência o meu último paciente hoje no consultório um caso interessantíssimo um bancário 43 anos me chegou desesperado com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica só que assim aqui no Espírito Santo é assim se é ela eu tenho que confirmar que é se não é eles mandam mas não é mesmo então eu acabo refazendo muitos anos se é positivo se é negativo eu tenho que dar minha opinião porque ao longo desses 20 anos trabalhando a doença do neurônio motor é algo que eu encaro com o maior compromisso diagnóstico né então esse paciente chegou primeira coisa que eu faço eu vou ver padrão de reflexo se tem liberação se não tem liberação qual a distribuição da fraqueza porque hoje é muito diferente de fazer um exame de ela que eu fazia há 15 anos atrás hoje na hora que eu olho o doente eu já posso imaginar hum isso é um VAP-B nossa isso é uma FUS é muito gostoso ver como que isso já mudou na minha cabeça né esse paciente o que me chamou atenção ele não tinha espacidade não tinha liberação piramidal não tinha câimbra não tinha fasciculação e eu assim realmente eu achei que a expressão clínica não me lembrou o neurônio motor aí eu falei com ele olha eu vou começar a fazer o seu exame mas eu quero que você pense alguma coisa pertinente na sua vida cirurgias que você já fez doenças que você trata alguma febre ou doença infecciosa que você tenha tido recentemente e quando eu fui examinar eu percebi que ele tinha uma cicatriz enorme no abdômen eu falei essa cicatriz aqui que aí eu fui pensar em alguma úlcera alguma degeneração combinada apesar de que não tinha nem queixa sensitiva e nem liberação piramidal ele falou doutora eu era obeso eu tinha 130 quilos na minha juventude eu fiz uma cirurgia bariátrica em 2005 olha que coisa interessante e aí quando eu cheguei na agulha eu agulhei todos os segmentos eu não peguei nenhuma fasciculação nenhuma atividade fazendo antes e depois da contração mas me chamou atenção porque ele tem um padrão neurogênico difuso mas não é um padrão de uma ela porque a unidade de motor o máximo era 7 milivolts o máximo 30 hertz eu não precisei mudar o ganho de tela mas assim eu terminei o exame e vim pra casa com a nítida sensação que a bariátrica dele tem a ver com o padrão neurogênico que eu vi no exame a minha pergunta pra você é a seguinte Vladimir como fazer o follow up desse paciente a senhora Vera Lúcia que também tá aqui ouvindo a aula é que vai receber esse paciente que eu encaminhei pro consultório dela qual assim deve ser a nossa estratégia pra um paciente jovem altamente produtivo diferenciado que não tem eu não tenho critério agora nenhum dos critérios pra ele mas eu tenho um padrão neurogênico num paciente com a microbiota totalmente alterada me fala agora como é que eu como é que eu primeiramente eu agradeço o comentário acho que ele é muito enriquecedor e muito desafiador porque na verdade isso é absolutamente desafiador também pro pessoal que tá fazendo essa pesquisa em relação ao papel de microbiota em neurônio motor no cenário pós-bariátrica a gente não tem ainda nenhum grande estudo em termos de follow-up dos pacientes pra ter uma ideia olha será que a progressão clínica tem elementos diferentes uma progressão por exemplo de questão ventilatória diferente ou bar diferente o fato é que a sensação que a gente tem é quando você faz a bariátrica nesse cenário parece que você naquele indivíduo suscetível por diferentes mecanismos aí possíveis é como se você estivesse quebrando a barreira facilitando aquele mecanismo de entrada seja por material conteúdo neurotóxico da nova microbiota que entra ali passa a produzir ou pelos próprios agregados que passam a migrar etc isso é lógico que ainda precisa de muito mais evidência para a gente ganhar em relação a isso mas em termos de seguimento é um paciente que a gente tem que ficar muito atento porque se é um indivíduo que já está denervado já tem uma questão neurofisiológica com o tempo a gente tem uma chance bastante grande realmente de manter aquele processo de denervação em andamento vou reenervando o fato é que o indivíduo que tem teoricamente fez a bariátrica é como se ele tivesse sempre com o portão aberto ele tem o mecanismo neurotóxico de uma forma perpetuada aberta facilitado então ele sempre vai estar entrando esse mecanismo tóxico ali será que talvez a melhor abordagem seria a gente estudar esses componentes ver o que é tentar repovoar o componente da microbiota com algo que fosse um perfil mais neuroprotetor isso o pessoal tem tentado fazer mudar realmente o perfil de quais são esses componentes de microbiota para um perfil mais anti-inflamatório menos ativador de resposta inflamatória mas é eu acho que ainda é muito veja bem olha que angústia o paciente tem 43 anos é o executivo de um assim e ele não tem nenhuma atividade então assim eu não posso falar para ele agora para ele já viver como se ele tivesse com a esclerose você entendeu exatamente é extremamente complicado eu expliquei para ele que ele tem um grau de perda expliquei assim o padrão mas eu falei olha eu não sei como você vai evoluir nós vamos começar agora né eu vou te encaminhar para a doutora Vera ela vai te acompanhar mas assim no momento eu não quero que você se sinta com o diagnóstico de ela mas por outro lado existe algo aqui que vai demandar um acompanhamento uma atenção muito especial foi assim que nós terminamos né muito obrigada viu agradeço aí a sua aula maravilhosa imagina doutora Maria Rufino eu achei muito interessante esse seu questionamento um fundo prático e a gente em maior ou menor grau ver situações que tem alguma semelhança eu nunca vi de uma forma tão exuberante essa dúvida como você colocou mas achei de grande aprendizagem para todos nós é porque a gente ainda é daquela época da semiologia raiz né é você antes de fazer uma eletroneuromografia você tem que examinar o trofismo o reflexo o tônus aí você começa a pensar hoje o pessoal não vê nada disso é o exame relâmpago correndo e você tem que refazer tudo mas às vezes o que muda entre você e o colega é que você simplesmente fez da eletroneuromografia uma complementação do seu raciocínio clínico só isso que você fez de diferente estou errada Vladimir é verdade é verdade é verdade alguém mais tem algum outro comentário eu tenho um último comentário que segue mais ou menos a linha da doutora Maria Rufina essa semana eu vi um paciente com um quadro muito típico de atrofia de múltiplos sistemas na forma cerebelar e eu quando eu tenho esses pacientes eu sempre investigo ao máximo o máximo que eu puder e eu peço sempre um líquor e o líquor veio com a celularidade normal a proteína tocada 57 miligramas mas veio com bandas oligoclonais sem correspondente no soro o índice de GG normal a minha pergunta é existe parâmetros que a gente pode se basear para dizer olha essa inflamação pode ser aceita como fazendo parte de uma doença degenerativa ou então não esse grau de inflamação seguramente não é só de doença um cut-off essa é uma grande dificuldade essa é uma grande dificuldade na verdade hoje a gente reconhece que realmente o bando oligoclonal ela olha ela é comum a muitos cenários né então degenerativos metabólicos inflamatórios sistêmicos auto-inflamatórios auto-imunes só do sistema nervoso central só periférico enfim quantos são os cenários que acontecem né eu acho que falar num corte na prática é muito difícil como acho que foi muito bem comentado aqui diante de um contexto clínico com os elementos né da MSA então uma taxia cerebelar de início tardio com a questão desautonômica tendo esses elementos ainda mais se tiver imagem o Rott-Cross-Bansani tudo são são coisas que realmente fortalecem muito né acho que elas não vão tirar a importância disso talvez o que a gente aprenda com o tempo é que o olhar sobre por exemplo daqui a 15 anos 20 anos talvez a gente olhe e fale olha será que o cara que tem MSA e tem componente inflamatório por exemplo tem boc no líquor tem a neurofilamento alterado tem outros marcadores alterados ele tem uma evolução mais agressiva menos agressiva talvez seja isso no futuro que a gente chega a uma conclusão talvez ele tenha uma participação maior de um componente inflamatório mas não que a gente consiga realmente hoje delimitar como como foi muito bem dito pelo professor em relação a me preocupar mais ou menos nesse sentido da questão de investigação né então muito obrigado Vladimir as suas explicações realmente são muito enriquecedoras eu queria saber se alguém mais algum colega quer fazer alguma intervenção bem já que não não tem ninguém mais que quer intervir eu queria uma vez mais Vladimir agradecer a sua participação no nosso grupo dizer que seguramente pessoas de vários estados do Brasil vão assistir essa aula vão abrir os olhos a partir dessa aula e a sua contribuição como um verdadeiro professor ela vai ser muito mais ampla porque várias outras pessoas vão aprender com essa sua aula graças à tecnologia de a gente deixar ela na internet muito obrigado e contaremos com você espero e acredito em outros momentos em outras aulas eu agradeço a oportunidade professor e estou à disposição também pessoal conforme tiver perguntas tudo isso que às vezes as perguntas vão surgindo aí com o tempo a gente está à disposição aí também tá bom muito obrigado mesmo pela oportunidade muito obrigado a todos uma boa noite e na quinta-feira que vem nós teremos uma outra atividade habitualmente é quinzenal as aulas mas dessa vez a gente teve uma semana sem aula e vamos ter na próxima semana uma outra aula também muito interessante muito obrigado a todos uma boa noite e um bom final de semana